Boa noite. Algo inimaginável aconteceu nessa noite de terça-feira, dia 9 de abril de 2024. A youtuber Kate Ginger, na intenção de gravar propriamente um react ao trailer do novo filme de terror Maxine, assistiu ao filme Pearl. Inscritos do canal se chocam com essa notícia porque Kate já havia recebido muitos pedidos para que ela assistisse ao filme e até então se recusava. Ao ser questionada pelo motivo pelo qual assistiu ao filme, a youtuber respondeu Tinha que ver essa p***, né? Fazer o quê? Agora fica o questionamento. Será que algum dia ela irá assistir When Evil Lurks? Maxine vem aí e eu assisti Pearl única e exclusivamente para poder gravar esse react aqui para o canal. Até o momento eu me recusava a assistir Pearl porque eu não gosto de X e na minha cabeça não faz muito sentido assistir a continuação de um filme ou nesse caso a prequel se você não gosta dele. Mas saiu o trailer de Maxine e eu comecei a receber pedidos de react desse trailer aqui para o canal e como eu não queria ser a bestona que ia gravar o react de um terceiro filme da trilogia sem ter assistido o segundo, eu assisti. Pearl, na minha opinião, demora muito para chegar na parte interessante de fato. Ele é um filme que é o contrário do estilo de filmes terror que eu gosto, mas eu não achei terrível. Não faz o meu estilo, mas eu não vou dizer que ele é ruim. Então não é um filme que eu recomendaria porque eu realmente não curti muito, mas diz a lenda por aí que Maxine vai ser o melhor filme da trilogia. E vocês inscritos aqui do canal estão super empolgados com esse filme, então eu resolvi dar uma chance para ele para a gente poder ter essa troca aqui no canal. O nome disso é amor, hein? Muito amor! Agora bora ler a sinopse que eu ainda não li. Mia estará de volta reprisando um dos papéis que viveu em X, Maxine. Ah, eu estava em dúvida se Maxine seria entre Pearl e X ou se seria depois de X. Então vai ser depois de X, beleza. Como única sobrevivente que continuou sua jornada em direção à fama, o longa acompanhará os planos da jovem de se tornar uma atriz nos anos 80 na cidade de Los Angeles. Bora lá assistir esse trailer. Simbora! Bora! Então, Maxine, seu agente nos diz que você é um nome muito popular em filmes adultos e entretenimento, é isso que é correto? Eu estou curiosa, você sempre queria estar naquela linha de trabalho? Olha como a Mia está diferente. Bonita pra caramba. Eu sei as lixas. A bicha se acha. Olha lá, melhor. Olha lá, olha lá. Para de graça. Então tem um assassino atrás dela, é isso? Adoro esse sotaque. americano. Eu não sei de onde é esse sotaque, mas eu adoro. Eita, caralho. Ih, meu filho. A Maxine vai acabar com a tua raça. Eita. Fez merda, né, tu? Aí, fez merda. Nossa, gente, até aqui está muito diferente de Ex e de Pearl, meu Deus. Meu Deus. Muito diferente. Maxine. 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 You're a fucking movie storm. Nossa. Aí sim, caralho. Aí sim, porra. Puta que pariu. Fala sério. Que diferença, meu Deus. Cara, ainda bem que eu assisti Pearl. Para eu conseguir saber a diferença do estilo de filme que tem Ex, Pearl e Maxine. Meu Deus. Eu não estou dizendo que Maxine parece que vai ser super frenético, um banho de sangue o tempo todo. Mas que ele vai ser muito mais dinâmico do que Pearl. Com certeza. Do que Ex também. Esse sim, é um tipo de roteiro que me atrai. Esse daí, gente. Olha que beleza. Vamos lá, vamos recapitular aqui então. Tem alguém atrás, não estou falando do assassino. Tem alguém atrás da Maxine que contratou um detetive particular para procurar ela. Não sabemos quem é. Se você tem alguma teoria de quem seja, coloque aqui embaixo. Só sabemos que é alguém do passado dela. Aí eu comecei a pensar, cara, alguém em Ex sobreviveu para estar atrás da Maxine agora? Não. Ninguém sobreviveu. Inclusive, a Pearl e o Howard morreram também em Ex. Então não pode ser nenhum... Até porque eles já estavam bem velhinhos, né? Não pode ser nenhum deles. Não pode ser ninguém ali da galera. Porque todo mundo morreu. Quem é que está atrás da Maxine? Enquanto tem alguém... Isso foi pelo menos o que eu entendi do trailer. Me corrija um se eu estiver errada. Enquanto tem alguém atrás dela, procurando ela. Uma pessoa cheia de dinheiro procurando ela. Existe um assassino ali à solta. Que aparentemente matou várias pessoas ao redor dela. Porque o detetive chega para ela e fala... Se eu conhecesse três pessoas que foram assassinadas em três dias, eu ficaria muito assustada. Então são as pessoas ao redor da Maxine que estão morrendo. Logo... Eu não acho que o assassino esteja mirando nela logo de cara. Eu acho que ele está comendo pelas beiradas mesmo. Talvez para assustar ela. Mostrar do que ele é capaz. Para depois sim ir até ela. Porque eu acho que se ele quisesse pegar ela logo de cara, ele teria conseguido, né? Se ele pegou três pessoas ao redor dela, por que eu não teria conseguido pegar ela? Aí tu vai me dizer... Ah, porque ela é bravona. Porque ela é fodona. Realmente, ela é. Por esse trailer aí, ela parece ser mesmo. Mas um assassino desses... Se quisesse pegar ela, acho que já tinha pelo menos chegado perto. Ou seja, está ali comendo pelas beiradas, tentando fazer medo nela. Será que tem alguma ligação? Esse assassino e o cara ricão que está atrás dela, que está procurando ela? Será que esse cara ricão não está atrás da Maxine para protegê-la? Ou ele está atrás para proteger, ou ele está atrás para... Porque ele é o assassino também, né? Existem várias possibilidades. Me conte aqui embaixo qual é a sua teoria. Quando o detetive pergunta para a Maxine... Quando ele fala sobre isso, né? De três pessoas que morreram em três dias seguidos. Ele também fala o que você está escondendo. Também parei para pensar no que ela poderia estar escondendo Do filme passado, o X. Eu estou aqui editando esse exato vídeo que vocês estão vendo nesse momento. E eu precisei gravar esse take só para acrescentar um pouquinho do que eu acabei de pensar. Eu coloquei aqui no finalzinho de X, só para eu me lembrar de como é que tinha sido o final exatamente. Porque eu não me lembrava se a Maxine tinha chamado a polícia ou não. Eu só me lembrava que a polícia aparecia no final. Mas não aparece se foi a Maxine ou não que chamou a polícia. E agora que eu vi que a polícia ficou 100% confusa quanto ao que aconteceu ali, Eu percebi que, aparentemente, não foi a Maxine que chamou a polícia. Porque se ela tivesse chamado, ela teria explicado tudo o que aconteceu. Logo, esse tal segredo que a Maxine guarda, aparentemente, é sobre o que aconteceu na fazenda em X. Foi ela que iniciou o que aconteceu na fazenda? Não, mas querendo ou não, ela matou gente. Então ela deve ter escondido isso da polícia. E esse segredo agora está vindo à tona. E esse deve ser o tal segredo da Maxine. E ela é a Pearl todinha. Se acha a estrela. Eu sou especial, não sei o que. Se eu não soubesse que a Pearl não teve filhos, eu diria que ela era filha da Pearl. Ô, neta. Neta. Tá mais pra neta. E eu já ia esquecendo de mencionar isso, mas eu adorei as referências de terror que apareceram no trailer. Mas, principalmente, adorei ela olhando pra casa do Norman Bates. Gente, adorei demais! Ela está lá no estúdio e aí ela olha pra casa e tem a vela lá na janela. Muito bom, gente. Muito bom. Essa referência aí, ó, ganhou meu coração. Enfim, agora eu estou... Eu nunca pensei que ia dizer isso. Pera aí, galera. Agora eu estou muito feliz de ter assistido Pearl, porque isso vai me possibilitar assistir Maxine. Mas se bem que, assim, se eu não tivesse assistido Pearl, a única comparação que eu não ia conseguir fazer ia ser em relação ao ritmo do filme mesmo. Porque Pearl é uma prequel de X. Eu podia ficar sem conhecer a história da Pearl, né? De quando ela era mais nova. Eu acho que não iria ter nada que eu não iria entender por não ter assistido Pearl. Mas tudo bem, eu estou feliz de ter assistido, porque aí eu vou ter visto a franquia inteira. Por incrível que pareça, agora eu estou ansiosa pra assistir Maxine. Gente, olha as palavras que estão saindo da minha boca. E eu já estava convencida de assistir antes, porque vocês gostam muito, né, dos filmes de Pearl e de X. Que estavam ansiosos pra Maxine. Então eu já tinha tomado a decisão de gravar crítica, mesmo antes de assistir o trailer. Mas agora que eu assisti o trailer, eu fiquei empolgada, de verdade, eu mesmo, eu por mim, pra assistir. E com certeza eu vou trazer crítica aqui pro canal. Que dia que vai estrear? Ainda não há previsão de estreia no Brasil. Ah, ok. Só porque eu fiquei ansiosa. Se eu não tivesse gostado, estava escrito ali, vai estrear amanhã. Pois bem, me contem aqui embaixo as teorias de vocês, pra tudo que está acontecendo ali no filme. Sobre o passado da Maxine, qual é o segredo que ela esconde, quem é esse assassino, quem é o cara ricão que está procurando ela. E não esquece de se inscrever aqui no canal, porque vai ter crítica, com certeza. E se você abriu esse vídeo, é porque você gosta de terror. E se você gosta de terror, você está no lugar certíssimo. Beijinhos e até a próxima.